Alô você Ismael Filho, alô você amigo ligado no programa Esporte Geral na Rede TV, canal 8. Eu estou aqui no centro de treinamento da equipe do Maranhão Atlético Clube, onde a equipe atleticana já está se preparando para esse grande jogo, a primeira partida da final do campeonato maranhense de 2013. A partida será contra a equipe do Imperatriz. Aqui eu conversei com alguns jogadores e eles me disseram que o resultado adverso que tiveram no domingo passado lá na cidade de Gurupi contra a equipe do Gurupi de Tocantins não vai abalar em nada a partida, o desempenho da equipe para esse jogo contra o Imperatriz. Confira aí as entrevistas que a gente fez com alguns jogadores do Maranhão Atlético Clube. Tudo tranquilo, a gente tem um bom elenco, um bom grupo. O professor Viníciano vem trabalhando muito para o psicológico da gente. Sabemos que quinta-feira lá vai ser uma partida difícil, diante dos domínios do Imperatriz, mas vamos confiantes, vamos tranquilos. Quem sabe a gente saia com a vitória ou com o empate para decidir que diante da nossa torcida que vai em peso, vai em massa para apoiar a gente. O que foi que o Vinícius Saldanha conversou com vocês depois da derrota lá para o Gurupi? Você chegou a marcar dois gols, virou a partida, né? Depois o Gurupi acabou virando a partida. O que o Vinícius conversou com vocês para que esse resultado não abalasse a cabeça dos jogadores? Esqueci, esqueceu a Série D. Agora é pensar nessa decisão do estadual, que a gente está na final, a Série D está no início. Agora é focar mesmo nessa final, o subjetivo é ser campeão estadual. Está tranquilo, o time está preparado, está focado, descansando. Vamos viajar amanhã, se Deus quiser, fazer um bom jogo lá em Imperatriz, trazer um resultado bom, se Deus quiser, se consagrar campeão aqui no segundo jogo em casa. O resultado contra o Gurupi não mexe nada na cabeça do time, o time está focado na final do campeonato? Com certeza, não mexe. Sabemos que foi um resultado negativo, ruim, para nós começarmos o campeonato brasileiro, mas é esquecer, manter a cabeça agora no estadual, nessa final aí, que é muito importante para nós. O que foi que o Vinícius Saldanha conversou com vocês? Para a gente não esquentar a cabeça, o brasileiro está começando agora, descansar, focar no estadual, que são dois jogos difíceis, principalmente lá no Freio e aqui. Sabemos da qualidade do Imperatriz, mas sabemos também da nossa qualidade e do nosso propósito. Uma derrota sempre deixa todo mundo chateado. Eu sei muito bem como é que é isso, já perdi muito e já ganhei muito. E a gente nunca aprendia a perder. Mas a gente não tem tempo para estar se lamentando, para estar chateado, porque temos uma final de campeonato que vem pela frente aí. A gente precisa estar com a cabeça boa e trabalhar, como a gente vem trabalhando aqui, com alegria, para que a gente possa conseguir um bom resultado fora de casa. O que foi que o Vinícius Saldanha conversou com o time? Não, até agora, depois da viagem, foi uma viagem cansativa que os meninos fizeram. Hoje que está sendo a apresentação deles, a gente não teve nenhum tipo de conversa. Mas pelo ambiente que está na academia ali, pelo trabalho que está sendo feito, eu acho que os meninos têm que procurar esquecer o que aconteceu lá, porque logo na frente vai ter o jogo de volta. A gente precisa estar inteiro para que a gente possa dar conta do recado. Agora, Jackson, até que ponto a sua experiência pode ajudar os jogadores do Maranhão Atlético Clube nessa tentada da volta por cima e depois dessa derrota e entrar no jogo no Imperatriz para vencer uma vez que o Maranhão é favorito para esse confronto contra o Imperatriz, tem a vantagem do empate? A gente, todo mundo fala de favoretismo, a gente vai procurar fazer tudo para que a gente possa estar bem no dia do jogo. Vai ser um jogo difícil, nós já sabemos como é jogar fora de casa no Imperatriz, tivemos a infelicidade de perder uma partida lá dentro e não conseguimos reverter aqui no primeiro turno. Então a gente já está consciente do que vamos nos encontrar lá. O Imperatriz é uma equipe que está na final do campeonato, não é à toa, a gente tem que tomar bastante cuidado, colocar os pezinhos no chão e procurar trabalhar como se nada tivesse acontecido com o nosso grupo. Esquecer esse resultado que nós tivemos aí do segundo turno, para que a gente possa entrar aí tranquilo e entrar no resultado positivo. Acho que o importante, acima de tudo, é a gente procurar fazer de tudo que esse primeiro jogo vai decidir o campeonato maranhense. E eu também conversei com o técnico Vinícius Saldanha, que ele nos passou mais ou menos como foi a viagem de volta para São Luís, de Tocantins para São Luís, depois da derrota por 3x2 para a equipe do Gurupi. Acompanhe. Olha, a conversa com os jogadores foi na viagem, né, porque a gente terminou o jogo, era 8h30, 9h, jantamos, saímos, a trajetória foi longa, saímos de lá 11h da noite, fomos para Palmas, ficamos no aeroporto de 2h da manhã até 6h30, quando nós saímos de Palmas, viemos para Brasília, passamos umas 3h no aeroporto de Brasília, saímos 11h, quer dizer, teve muito tempo para conversar, a gente quer muito recuperar fisicamente. Foi uma maratona porque é futebol profissional, e hoje o futebol profissional, o desgaste do jogo é muito grande, principalmente com jogos decisivos, como estão sendo as semifinais, como a estreia no Campeonato Brasileiro, e a conversa é da manutenção do trabalho, é como você falou, foi um primeiro tempo não tão bom, tomamos 1x0, conseguimos em 10 minutos virar o resultado, fazer 2x1, e eu acredito que o cansaço nos últimos 15 minutos pesou e a equipe pegou a reviravolta no placar, mas que não pode abater de maneira nenhuma a situação da nossa participação no estadual. A concentração tem que ser total e a confiança para que a gente possa fazer 2 bons jogos contra o Imperatriz e buscar a nossa meta desde o começo do ano, que eu tenho certeza que é um título estadual. Preparado para a decisão, acho que com mérito, o Maranhão nessa sequência do Campeonato Estadual foi muito bem, passou por jogos eliminatórios contra Abacabal, contra Sampaio, e a gente espera que no jogo contra o Imperatriz, a gente sabe que é uma final, sabe da dificuldade que é jogar contra o Imperatriz lá no Freio Epifânio, mas muito confiante que a nossa equipe possa em 2013 conquistar o título de Campeão Estadual. Só lembrando, o Maranhão Atlético Clube enfrenta a equipe do Imperatriz na grande final do Campeonato Maranhense 2013, a primeira partida é quinta-feira na cidade de Imperatriz, no estádio Freio Epifânio da Abadia, e também tem outra pedreira, que é o segundo jogo no Campeonato Brasileiro Série D contra a equipe do Salgueiro. Esse jogo será no estádio Niozinho Santos. E na semana que vem, aí sim, teremos o jogo de volta contra a equipe do Imperatriz. Ainda está um grande passe aí para sabermos aonde vai ser esse jogo, será no estádio Niozinho Santos ou no estádio Castelão. Então, é com você, Ismael Filho, eu falo em nome da Remax, a maior rede imobiliária do mundo. Não esqueça, ninguém vende mais imóveis que a Remax. É com você, Ismael Filho.